Campos a perder de vista. Paisagens cheias de cores, de vida. Uma sintonia fina entre produção e o cuidado com o meio ambiente. Assim é o Pampa, um bioma compartilhado por Brasil, Uruguai e Argentina e que contempla 63% do território gaúcho. A gente tem que valorizar e, de certa forma, conseguir compatibilizar o desenvolvimento com a proteção ao máximo que seja possível de convivência para que a gente tenha uma biodiversidade mantida e os serviços funcionais e ecossistêmicos desses locais mantidos em algumas frentes. Com o objetivo de incentivar a manutenção desse patrimônio do Rio Grande do Sul, o governo do estado está lançando o programa Campos do Sul, que busca a valorização de boas práticas ambientais integradas a uma produção pecuária sustentável. As políticas públicas de meio ambiente são muito mais efetivas quando você vai pela política do incentivo. A política é da valorização das boas práticas. Qualquer propriedade rural poderá se enquadrar no programa, seja ela pequena, média ou grande, desde que as áreas propostas cumpram os critérios de enquadramento como campo natural definidos no programa e que apresentem uma superfície contínua mínima correspondente a 20% da área física da propriedade. O Campos do Sul também contempla áreas que fazem parte do bioma Mata Atlântica, um dos mais degradados do país. As propriedades participantes serão distribuídas entre os níveis básico, intermediário e avançado, de acordo com as práticas de manejo e conservação adotadas. No nível básico, o proprietário receberá prioridade na regularização do cadastro ambiental rural, além da assistência técnica especializada com vistas à progressão de nível no programa. A adesão nos níveis intermediário e avançado oportunizará vantagens adicionais. No futuro, o programa contemplará uma certificação para os produtos oriundos dessas propriedades. Um exemplo é a carne produzida através da pecuária extensiva, modelo que preconiza que os animais fiquem livres para pastar em grandes áreas de campo. Avalizado pelo poder público, não com um simples selo, mas avalizado do ponto de vista ambiental que aquele produto foi produzido de forma sustentável, manejado corretamente, não teve desmatamento. É valorizar isto, é demonstrar para o mundo que a produção aqui é sustentável, que nós temos uma carne de alto valor agregado e que aí o produtor passa a ter muito retorno, e até ao ter retorno econômico, neste sentido, ele passa a desejar muito mais a proteção que já vem sendo desempenhada por todo o setor produtivo.